Fala seus pedaludos, tranquilo? Estamos aqui ligando o GPS para começar o pedal, vamos subir a Cascada 3 Pinheiro com a turma da RV, a galera já deve estar passando lá no Pão de Encontro, estamos meio atrasados, o GPS não está colaborando aqui, mas é isso aí, vamos filmar e vou mostrar para vocês aí, curte, comenta, compartilha, ajuda nós aí. Hoje a gente tem um estreante na sapatilha, vamos ficar coladinho nele ali, se a gente pega ele caindo com a sapatilha, vamos ver se a gente pega um tombo do Murilo hoje, está gravando não, olha que estreante na sapatilha hoje, Hoje eu quero ficar a dois metros dele, não quero perder ele, vai Campão, vamos, 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 tem até som rapaz, olha, Bora, 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 e aí, tranquilo? E aí, Pinale? Bora, 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 e aí, só os galetes? Ah, moleque, aquele não vai entrar, e aí? Obrigado. Obrigado. Vamos ficar um pouquinho com os galáxicos aqui. Ficar um pouco com os galáxicos aí. Só pela aldeada. Só pela aldeada, né? Sábado sem escapar da aula de autodefesa, né, Pilar? O Matagal lá, a galha, a telha de aranha. Mas tá a matriz, tá a matriz. Médica, pedaleira ali, olha. Quanto ela tem? Quanto? Óbvio. Essa vai dar boa. Só incentivar um pouquinho. Eu vou pilar ali. Não bota a pressa aí que o Bruno vai disparar. Aham, ele já sai patinando já. Devagar, cara. Você é doido, homem. Pedala, Robinho. Ah, meus 15 anos, né, cara? Que saudade que eu tava disso. Saudades. Saudades. Que hora é que o cara vicia, né? Ah, e é bom ver o cara dando uma sofridinha assim. Cara, eu não vi isso em velocidade. Ah, eu também não sou muito, tá? Eu vi subida, hein? Nossa, eu vou te dar mais lento pra esse grande. Tchau, tchau, tchau. Essa pedra de rio aqui não é boa coisa. É ruim. É ruim, né? Vamos lá. Não para, Nicholas, não para. Se tu cair, eu caio. Se tu cair, eu caio. Então vai, guarda. Tava tão focado, né? Pessoal curte lá, comenta, compartilha, ajuda nós. Por favor, de coração. Agora paramos de bicicleta e vamos fazer trilhas. Tem o Rick, né? Como é que é? Aquelas trilhas que eles fazem. Vamos ver. Tô ouvindo o que começa pra lá. É, tô vendo que tá lá, ó. Que é aqui, né? Que é aqui. Tem aqui o pescoço. Que nem Tarzana. Segura e vai. Segura na mão de Deus e vai. Opa. Ai, 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 ai. Vê que vai cair que tá aqui. Ah, aqui eu sabia. Sobe aqui. Tá até a samba aqui. Não sei. É que era lá por baixo, lá. Passamos por onde? É claro? Tem que ir. Ai, pior que tá ligado mesmo. O que? A câmera. Olha Nilson, tá cedendo aí É que na verdade o trilho... É isso aqui? Não, é lá na frente lá, o trilho passava lá e aqui por baixo aqui Aqui, olha Nilson, é por aqui, não adianta É por aqui, tem que subir ali a raiz dele e descer aqui Olha aí galera, chegamos, depois de uma endiada, uma trilha daquelas mais top E aí, olha, peça um lugar top, curte Tascata do fundo do Três Pinheiros, Itatia e Rio Grande do Sul Show de bola Aí, olha, massa Os desbravadores chegaram, nem mostraram o trilho pro resto da galera Vai que se eu cair, é mais chance de eu cair do que tu cair Essa porcaria aqui É bom, mas olha É um sabão pra andar Não, não é a sapatilha? Sim, mas é, é por isso que tu fala pra ti Não para? Vai que molhar os pés não vai Eu vou estragar a foto dela Oh, peraí Jussuahi, para, para Aí o outro Segura a pirã Uhu, bem do catuque Hahaha, ué Ha! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.